Pronto, boa noite a todos, estamos iniciando, então nossa aula, nós vimos a semana passada, nós iniciamos sobre ondas, ok? Iniciando sobre ondas, e nós vimos que as ondas, elas podem ser ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas, ok? Aí você tem as ondas de televisão, de micro-ondas, raio-x, a própria luz é uma onda eletromagnética, ondas da matéria, ok? Nós vimos também, como os elétrons, que estão associadas a prótons, elétrons, nêutrons. A luz, por exemplo, é algo diferente, bem interessante, porque ela pode ser analisada, pode ser analisada tanto como uma partícula, nesse caso o fóton, como também como uma onda, tanto é que é chamada de onda partícula. Então nós começamos por uma corda, quantos aqui não estavam presentes na última aula? Quem não estava presente? Não estava não, Jason. Só você, Jason? Só aquele vídeo que tem. Os demais estavam, né? Eu assisti a uma aula, então apenas uma pequena revisão para nós continuarmos. Então nós temos o seguinte, se eu pegar uma corda e esticar e balançar a corda para cima e voltar para o mesmo, para o mesmo centro, para a mesma posição, eu vou ter um impulso, ou um pulso, ou um impulso. Então eu tenho um pulso apenas. Esse pulso, ele vai se deslocar na corda por uma determinada velocidade, uma velocidade V, certo? Tendo um ponto inicial, alto final e no eixo X. E ele também vai ter uma amplitude no eixo Y. Então esse pulso, ele vai ter uma determinada distância percorrida, ele vai ter uma velocidade, ok? E ele vai ter uma amplitude. Olha, ora, para ele ter velocidade, quais são as grandezas que eu preciso que ele tenha? Vocês podem me citar, por favor, vocês lembram? A velocidade é composta de duas grandezas. Quais são? É do tempo e da distância. Exatamente. Então eu preciso da distância no eixo X, não é? E uma outra variável que não está aqui, que é a chamada de tempo. O tempo que ela percorre. Se eu tivesse, se eu pegar essa corda e agora balançar para cima e para baixo, eu terei uma onda chamada de senoidal. Nós vimos por que essa onda é senoidal. Alguém poderia me dizer por que a onda é senoidal? Vocês podem... Vocês lembram por que a onda é chamada de senoidal? Ela tem um seno, né? Porque ela pode ser formada, se eu notar, ela tem a forma, certo? E uma curva de um seno e de um cosseno. Então nós fizemos alguns exercícios no MATLAB e no CILAB, mostrando o seno e o cosseno, não foi? Ou não foi? Sim. Sim, fizemos sim. Vocês lembram disso? Sim. Ou não lembram? Sim, Paulo, lembro sim. Então, vocês devem lembrar, né? Que nós fizemos um seno e um cosseno, e nós vimos que a diferença do seno para o cosseno, qual é? Se eu colocar aqui, eu vou fazer um seno, tá bom? E um cosseno. Vamos pegar um determinado tempo T. Que eu vou colocar esse tempo T indo de... Vou colocar aqui de zero. Vamos colocar de menos 2π até dividir por... Tendo um passo de π dividido por 100 até 2 vezes π. Deixa eu colocar outra pessoa que pediu aqui para entrar. Ok. Ponto e vírgula, que nós já sabemos que precisa. E aqui nós vamos pegar um x, que vai ser minha função seno. O x vai ser o seno... Boa noite, senhores. ...de T. E teremos aqui... Eu vou pegar um y, que vai receber o cosseno de T. Nós já fizemos isso na aula de... Na disciplina de pré-cálculo. Vocês devem lembrar. Eu vou mandar plotar... T por x, certo? E t por y. T por x, eu vou mandar plotar isso daqui para ficar diferente. Em homenagem aí ao nosso amigo Gabriel em rosinha. E vamos pegar aqui o louro em homenagem ao louro e vamos colocar ele em azul. Outro. O azul. Pronto. Vamos ver aqui... Opa, o que foi que eu vou ver aqui foi que eu fiz. É... Multiplicação de operador. Ah, ok. Aqui eu acho que eu... Sem faltou uma coisa aqui, ó. Dois pontos. Opa. Deixa eu ver aqui. Eu vou tirar daqui. De dentro da matriz. Deixa eu ver se está certo. Sino de T, y, cosseno de T, pote de T por x e t por y, b. O que está errado? A expressão cheque, o operador, T. Está desaparecido, desbalanceado. O que está errado aqui, meu jovem? Vamos ver. T vai ser menos 2π, π dividido por 100 até 2π. Vamos ver se aqui está certo. Ctrl x. Certo. Bora agora para o resto. Vamos ver se aqui está certo. Está certo. Bora ver aqui. Ah, aqui, ó. Faltou uma vírgula. Vamos ver aqui ele plotar. Pronto. Pronto. Aqui nós temos o nosso gráfico. Certo? Vamos lá. Para os senhores, qual desses dois, eu não coloquei o labelzinho, mas qual desses dois aqui é o seno e qual é o cosseno? O vermelho é o seno, mas é o cosseno. Como é que eu sei que o vermelho é o seno? Para ajudar os nossos colegas que não conseguem ver. Está partindo do zero e o cosseno está partindo do um. Exatamente. Quanto é o seno de zero? Zero. É zero. E quanto é o cosseno de zero? É um. Então, começou aqui no zero com um, aqui é o cosseno. Começou aqui com zero, aqui é o seno. Então, qual é a diferença entre o seno e o cosseno? Nós vimos semana passada que eles estão defasados. Isso é o defasamento. Defasados em quantos graus? Novento. Em noventa graus. Ou pi sobre dois, né? Em radianos, pi sobre dois. Todo mundo entendeu isso? Ok, sim. Então, posso continuar. Então, eu posso analisar essa onda como sendo um acenoide ou um acossenoide. Tanto faz. A diferença é que uma vai estar defasada da outra de noventa graus. E não vai fazer a menor diferença quando você está olhando, por exemplo, no osciloscópio. Quem não usou ainda, mas vão utilizar o osciloscópio, né? Você vê uma imagem no osciloscópio. Eu tenho um início no osciloscópio. Quem já utilizou, você já viu algum início no osciloscópio da onda? Não. Não. Você só vê a onda se propagando, né? Essas ondinhas. Se for uma onda triangular, uma onda quadrada. Nós só vemos uma onda senoidal. A gente só vê a onda se propagando. A gente não sabe quando ela começa. Aí eu pergunto, aquilo é um seno ou um cosseno? E aí? Não, eu não sabia. Então, eu chamo de acenoide. Eu posso analisar tanto como um cosseno, como que é um seno, é um acenoide. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Como eu estou balançando essa onda para cima e para baixo, isso aqui é chamado de uma onda... Eu estou vendo a onda transversal. Está vendo? Eu estou olhando para aqui, eu estou vendo a onda transversal. Se eu balançasse para os lados, eu veria a onda de uma forma longitudinal. Mas, geralmente, a gente trabalha com a onda na forma transversal. Tudo bem, senhores? Até aí? Ou não, tudo bem? Tudo bem. Um exemplo de uma onda longitudinal é como se eu tivesse um ambiente fechado e eu começasse a pressionar o ar para frente e para trás. Então, é como se eu visse a corda. Em vez de eu balançar a corda de cima para baixo ou de baixo para cima, eu balançaria a corda para os lados. Tudo bem? Tudo bem. Está bom, senhor? Pronto, vamos para a frente. Então, nós vamos que essa... Como é que eu represento esta onda? Como é que eu represento essa onda? E o que eu posso ter de informação dessa onda? Nós vemos que eu posso gerar essa onda a partir dessa equação. Então, eu tenho uma função Y de T, da senoide, onde ela tem um componente X. Esse componente X é o quê? Posição. Ela é a distância. Distância. E o componente Y? É o tempo. Alguém tem pedido para entrar. O componente X é a distância e o componente Y é o tempo. Alguma dúvida? E como é que funciona esse Y, M? Olha, nós vimos aqui pela imagem, certo? Que quando eu balanço a corda, eu tenho uma amplitude, não é? Aqui, olha. O meu Y, M é a minha amplitude. O meu seno... Agora, olha aqui. O seno, eu tenho uma coisa interessante. Eu tenho um KX menos um ωT. Nós vimos isso daqui que, enquanto a amplitude está aqui, que é o Y, M, eu tenho o termo da fase. Como vai estar defasado o meu seno. Aqui, eu tenho uma função seno. Então, eu tenho alguma coisa multiplicando a função seno. Olha, olha. Para esse seno que eu criei aqui, quanto vale Y, M? De 1 a menos 1. Quanto é que vale Y, M? Olha aqui para a minha amplitude. Vai de quanto? De 1 a menos 1. Então, ele vale 1. Basta você olhar para cá e ver. Eu tenho aqui, ó. X seno de T. Significa que aqui tem quanto na frente? Tem 1. 1 vezes seno de T e 1 vezes cosseno de T. Qual é a minha amplitude? Meu Y, M? É 1. É 1. Alguma dúvida? Não. Pronto. Então, vamos para a frente. Eu tenho o seno, que é a minha função. E aqui, eu tenho o meu elemento de fase. Como vai fazer variar a minha função? Eu tenho KX, onde K é o meu número de onda. Pronto. Para entrar em número de onda, nós precisamos entender o que é comprimento de onda. Veja, essa expressão que eu estou trabalhando aqui, ou melhor, essa função que eu estou mostrando, aqui embaixo é o quê? É o? Tempo. Aqui embaixo é o quê? Ela está se desenvolvendo ou crescendo em que dimensão? Em que grandeza? Olha para cá. Tempo. No tempo. No tempo. Olha aqui, tempo. Tudo bem? Então, isso aqui está crescendo no tempo. Alguma dúvida até aí? Não, né? Veja bem. Para o comprimento de onda, essa minha grandeza que está crescendo já não é mais o tempo. Para o comprimento de onda, a grandeza que ele está crescendo aqui é a distância. Eu estou vendo a onda na distância. Tudo bem até aí? Deixa eu botar aqui. Ondas. Vou pegar aqui imagens. Pronto. É como se eu estivesse balançando a corda, tudo bem? Eu criei essa imagem aqui para ficar melhor. Quando eu estou balançando a corda, essa dimensão daqui de baixo, essa grandeza aqui, que a corda está sendo balançada, não é a distância? Não é isso? Isso. Porque aqui eu tenho uma amplitude, que é a altura da onda, e aqui eu tenho a distância. Se eu estou trabalhando agora na distância e não mais no tempo, ali eu estava no tempo, aqui eu estou na distância. A distância dessa crista de onda para esta crista de onda, ou desta crista de onda para esta crista de onda, que é chamada de vale, certo? A crista ou vale. Eu posso tratar tanto de cima quanto de embaixo. Essa distância em metros é chamada de comprimento de onda, identificado pela letra λ. E o comprimento de onda, ele nada mais é do que a velocidade dividido pela frequência. A velocidade que essa onda está se propagando, lembrando que a velocidade é uma razão de que grandezas? No tempo que ela é distância. No comprimento. Distância pelo tempo, né? Distância e distância. Então, veja, eu tenho aqui uma relação de tempo e distância, certo? Eu tenho a velocidade dividida pela frequência. Ah, mas o que é frequência? Voltando agora para o tempo. Isso aqui eu vou até colocar aqui embaixo. Quem é o label, né? Ex-label, não, como é? Legend. Legend. Deixa eu botar aqui, vai ser... Legend 1 é o Seno. Seno. Eu passei também o link para vocês baixarem o MATLAB, não foi isso? Eu... Passando. Deixa eu ver agora se vai. Pronto. Dá para ver aí, né? Seno e cosseno. Posso ampliar aqui. Foi demais. Deixa eu voltar aqui. Seno e cosseno. Pronto. Pronto. Vamos para cá. Seno e cosseno. Tá bom? Veja. Se eu pegar essa onda no ponto que ela inicia, em qualquer ponto aqui, eu pego aqui, o ponto que ela inicia, até o ponto que ela termina e recomeça novamente. Eu vou ver que ela vai ter o mesmo formato, não é? Ela vai continuar da mesma forma, não é isso? Aí eu vou considerar que essa onda, eu vou chamar de essa onda, é uma onda periódica, porque ela tem um período. Ela tem um período. Suponhamos que aqui é o tempo, e esse tempo... Suponhamos, não. Isso aqui é o tempo. E eu estou trabalhando no tempo em segundos, certo? Então, se eu pegar essa onda no ponto que ela inicia, ela vem para cá até o ponto que ela termina e se repete, pode ser aqui embaixo, pode ser daqui para cá, não importa. E ela vai se repetir, o que é que eu vou ter nessa onda? Eu tenho um período, que é o ponto que ela iniciou, até o ponto que ela vai. Nós vimos aqui que uma senoide, ela tem... Que período? Fundamental. Qual o período fundamental da senoide? Vocês lembram? O período fundamental da senoide é 2π, tudo bem? Tudo bem, professor. O período da senoide é 2π. Então, se eu pegar 2π, eu vou ter um ciclo completo de uma senoide. Depois disso, ela vai se repetir, porque isso aqui vai ser uma função periódica. Ela vai se repetir da mesma forma. Isso aí a gente pode ver, basta eu pegar a minha... O meu seno, o meu cosseno aqui, e multiplicar aqui, por exemplo, por... 3 vezes t. E aqui por 3 vezes t. Por 3 vezes t. Depois... Chegar para cá. Fazer isso. Dá para ver que eu aumentei. Ela vai sempre se repetindo. Tudo bem até aí? Agora vejo. Tranquilo, né? Então, eu já sei o que é um período. É um ponto que ele inicia e começa, então, um período fundamental de uma senoide é 2π. Agora vem a seguinte pergunta. Como é que eu vou saber o que é frequência? Frequência, nós vimos semana passada, que ele é o inverso de quem? Do período. Do período, não é? Então, a frequência é 1... Aqui, vai para baixo. Frequência... É 1 sobre o período. Não é simples? Dei até o exemplo da... Não é o nome? Da nossa rede elétrica. O que significa isso? O tempo aqui é 1 segundo. É que eu digo quantos períodos eu tenho em 1 segundo. Isso aqui é a frequência. E isso é medida em hertz. Então, se eu olhar para... Se eu pegar, por exemplo, a rede elétrica da minha casa. Ela tem que frequência? 60. Lá tem um acenoide, nós já vimos. 60. 60 o quê? 60. Rete. O que significa isso? É unidade? Em um período... Em um período, eu tenho... Em um segundo, eu tenho quantos períodos? 60. 60. É difícil isso? Então, eu tenho 60 vezes que aquele negócio se repete em 1 segundo. Tudo bem? 60. Ou não? Tudo bem? Existe uma outra coisa, que é a frequência angular dada pela letra ômega. Que nada mais é do que 2π vezes f. A frequência angular é a mesma frequência, só que vivendo dentro de um ciclo de 2π. Por isso que é chamada de frequência, por isso que é chamada de frequência relativa ao ângulo, frequência angular. Tudo bem? Ou não, tudo bem? Tudo bem. Alguma dúvida, vocês têm que aprender. A frequência é o inverso do período. É 1 sobre t. A frequência angular é 2π vezes f. É fácil. 2πf é a frequência angular ômega. Isso aí tem que ficar agravado dentro do sangue. Não pode errar. Não pode esquecer. Vou voltar para cá, para a equação fundamental. Dentro dessa equação, nós temos também que eu tenho o K. Nós já vimos, né? O K nada mais é do que a relação entre o comprimento de onda, o chamado de número de onda. Está ele aqui, ó. Ou seja, quantos comprimentos de onda eu tenho em 2π. Por que 2π? Porque 2π é o ciclo fundamental do seno. Quantos comprimentos de onda eu tenho em 2π? No nome disso, eu chamo de número de onda. Nós já vimos também que esse x aqui é a distância. E aqui eu tenho um defasador. Quem é ômega? 2πf. E quem é T? É o tempo. T é o quê? É o tempo. Marcelo eu não conheci ainda. Boa noite, Marcelo. É um aluno novo, não é? Marcelo? Nos ouve? Eu acho que ele não está nos ouvindo. Mas tudo bem. Alguma dúvida sobre o entendimento dessa equação? Alguma dúvida sobre o entendimento dessa equação? Relativo, Paulo. Está tranquilo. Então, vamos ver como é... Agora eu coloquei alguns exercícios. Eu acho que só teve... Deixa eu ver quem foi que mandou para mim aqui. Eu acho que foi o... Foi o Verbson que mandou para mim. Foi o único que mandou o exercício. Então, façam os exercícios, senhores. Está certo? Ok, professor. Vou fazer. Está interessante vocês fazerem. Então, vamos voltar para cá. Então, como é que funciona essa equação aqui? Eu mandei o código tanto no Cilab, não foi? É de graça. Vocês podem baixar. Quem não tem laptop, os senhores vão ter que adquirir. Faz parte do jogo. Eu mandei o código tanto no Cilab, para você plotar o gráfico. E mostrando o seguinte. Vamos lá. Lean Space é um comando que eu faço o seguinte. Eu vou de menos 2π a 2π. Eu tenho minhas bordas, né? E tenho uma divisão de 100 partes. Tenho meu ym. Tenho a minha frequência em hertz. E tenho meu ômega. Quem é ômega? 2 vezes π vezes f. Tudo bem? E tenho uma outra coisa aqui chamada fase. Que está aqui embaixo, que nós vimos também. Eu posso ter, além disso, eu posso ter um defasador. Vamos ver esse defasador aqui embaixo. Mais para baixo. Aqui. Para completar, pode ser mais ou menos. Além desse elemento de fase. Eu ainda posso ter algo que vá modificar a minha onda. E nós vamos ver ela com fase zero. Aquela equação de cima é essa mesma equação. Só que esse fio aqui vale quanto? Lá na equação de cima. Zero. Ele vale zero. Isso aí é a constante de fase, é, professor? É a constante de fase. Essa constante de fase aqui, ela vale zero. O que é que ela significa? Ela significa que eu vou ter a minha onda em fase. É o que nós vimos quando nós... Vocês lembram que eu dei o exemplo na aula de... Qual o nome? Precálculo, né? O que nós vimos foi, como é o nome do Excel, foi a tensão em fase com a corrente. É isso aqui, ó. Tá vendo? Não sei se vocês lembram disso. Eu tenho um determinado circuito que ele vai estar em fase. Eu acho que isso aqui está até melhor para explicar. Lembra quando eu dei números complexos? Se você quer que eu aumente isso aqui, deixa eu copiar para botar maior, tá certo? Copiar imagem. Deixa eu botar aqui no Word, que vocês vão poder ver melhor. Para não ficar pequeno. Eu sei que quem... Eu acho que teve o Marcelo. Alguém não pagou o pré-cálculo? Fora o Marcelo. Todos pagaram o pré-cálculo? Eu fiz, pô. Não sei se alguém está mandando mensagem no chat. Não, ninguém está mandando mensagem no chat. Não. Pronto, já está. Eu acho que falta mais alguém na turma ou está todo mundo presente? Alguém sabe dizer se está faltando alguém. Falta o João Beval. Pronto, porque eu gostaria de dar dois anúncios aos senhores. Mas o Marcelo, eu gostaria de dar com... Com todo mundo ou quase todo mundo presente? Dá para ver melhor agora? Sim, professor. Vamos lá. Aqui eu tenho um circuito onde eu tenho uma tensão alternada, certo? Ligado ao circuito RL, onde R é um resistor e L é uma impedância, uma bobina. Então, neles eu vou ter uma tensão VR, certo? Uma tensão VR e vou ter uma corrente. Nós vimos que, neste caso, a tensão é uma grandeza complexa, representada por um número complexo. Por ser um número complexo, ele tem uma parte real e uma parte imaginária. Todo mundo lembra? Ou não? Sim, sim. Então, isso aqui eu tenho que representar. Eu represento um gráfico polar, onde eu tenho o eixo dos números reais, a parte real, perdão, e tenho o eixo da parte imaginária. E vou ter um defasamento de ângulo entre eles. Meu FI aqui vai dar um defasamento de menos 90 graus. 90 menos FI, está vendo? Então, aqui eu vou ter o meu número complexo, minha impedância. Aqui eu tenho o gráfico da fase, onde eu vou ter tanto a tensão em VL quanto a tensão em VR. Mas terei também a corrente. Por quê? No resistor, ele não modifica nada. Mas no indutor, eu tenho essa modificação. O que acontece? Se eu tiver uma parte imaginária provocada pelo meu indutor, eu vou ter um defasamento de quem? Da minha corrente. Enquanto a minha tensão, ela permanece, está vendo? A minha corrente, agora, por causa do indutor, ela tem um defasamento. Ela deveria estar em fase. O que é que está em fase? Deixa eu pegar aqui. Está em fase. Ela está dessa forma. Vou pegar aqui, que vai ficar melhor. Vou fazer o mesmo... Copiar a imagem. Vou colocar da mesma forma aqui embaixo. Pronto. Veja o que é que está em fase. No ponto zero, a corrente, a tensão e a corrente, elas iniciam, passam pelos 180 graus, cruzando no mesmo ponto, e chegam em 360 graus, ou 2π, no mesmo instante de tempo. Aqui eu tenho ωt, onde ω é 2πf. Aqui eu tenho a tensão e corrente. Então, veja, se eu usar apenas o resistor, o resistor não vai provocar um defasamento entre a tensão e a corrente. Ou seja, eu não terei parte imaginária, terei apenas parte real. Então, a movimentação da minha onda, tanto na tensão quanto na corrente, não haverá deslocamento e ambas estarão em fase. Porém, se eu tiver um efeito indutor, eu terei o defasamento. Ou seja, elas não estarão mais em fase e haverá a modificação da minha tensão com a minha corrente. Onde a tensão permanecerá a mesma. E a corrente, ela vai defasar, ela vai mudar. Ou, ao contrário, vai depender da grandeza aqui do meu indutor. Quantos Henry eu tenho aqui no indutor, vai me provocar o quê? Um defasamento porque eu terei uma parte imaginária. Eu não terei somente a parte real. A parte real da tensão sobre o resistor permanece. Mas a tensão sobre o indutor, ela é alterada. Assim como a corrente sobre o indutor também é alterada. E assim eu vou ter uma movimentação e não vou ter mais ela em fase. Não vou ter mais as duas grandezas em fase. Alguma dúvida até aí, ou não? Alguém tem alguma dúvida? E Paulo, nesse gráfico aí, a gente percebe que a tensão no resistor, ela continua em fase com a corrente, não é isso? No resistor, sim. Aí, esse V, essa linha preta aí, é a tensão de entrada, é isso? Essa tensão que eu estou vendo aqui, essa tensão V preta, né? Que você está vendo? Sim, sim. Aqui você está vendo a tensão preta, é a tensão no resistor, certo? Só que a corrente, a tensão no resistor, olha aqui, ela começa no ponto zero, está vendo aqui, Gabriel? Sim, sim. Consegue ver no segundo gráfico, Gabriel? Sim, sim, sim. Estou vendo. Veja que nesse gráfico aqui, ela altera? Não. Mas, pelo efeito da indutância, a corrente já não vê mais somente o resistor, a corrente vê o resistor e o indutor. Veja que ela já altera, está vendo? Sim, sim. Ela não começa mais em fase com a tensão. Sim. Ela tem um defasamento. Então, a minha corrente agora vem para cá. Assim como a minha tensão, tanto em VL quanto em VR, porque agora o circuito é visto como um todo, ela é alterada. O V da minha fonte é esse aqui, o preto. É, isso que eu estou perguntando. Esse é o V da fonte, não é isso? A tensão de entrada. O quê? É essa tensão que eu estava te perguntando, ela é a tensão de entrada, essa V preta aí. É a tensão da minha fonte. É, ele está defasado em 90 graus, isso, da tensão resistor, não é isso? Exato. Mas, a fonte de tensão não é uma fonte de corrente, só existe a corrente se eu tiver uma resistência, certo? Tudo bem? Sim, sim. Então, a resistência, ela percebe tanto o resistor quanto o indutor. Isso promove nela um defasamento. Sim. E eu terei uma nova tensão sobre VL e uma nova tensão sobre VR. Onde VL, ele está positivo, por quê? Porque aqui eu tenho uma parte de reatância indutiva. Se fosse um capacitor, ela estaria para baixo, né? Seria uma reatância capacitiva. Então, eu vou ter uma reatância indutiva. Enquanto a tensão não resistou, eu vou ter um defasamento entre eles, que é necessário que tenha um defasamento entre eles. Se essa relação RL for constante, certo? E dada, eu vou ter um defasamento entre 90 graus. Tá. Tudo bem? É sempre 90, é... Deu para entender? É sempre 90? Não, nesse caso específico aqui. Ah, tá. Quem colocou, fez para dar em 90, para a gente ver o gráfico bonitinho. Tá, tá, tá. Vai depender da grandeza lá do indutor, do resistor, não é isso? Vai depender da grandeza mais do indutor, da relação RL. Tá. Poderia ser 60, 35, vai depender da grandeza. Tudo bem? Ok. Alguma dúvida, senhores, até aqui? Não. Eu posso continuar? Pronto. Então, hoje eu gostaria de terminar essa parte, para a gente poder entender. Veja. A velocidade... Eu tenho uma onda. O que é que a onda transporta? O que é que uma onda transporta, senhores? Energia cinética. Nessa onda que nós estamos trabalhando, na onda mecânica, energia cinética. E uma onda eletromagnética? Energia. De diversas formas. No caso da luz, energia luminosa. Tudo bem? Então, vai transportar energia. Nessa parte, ele está explicando a velocidade da onda. Eu só quero que vocês entendam que a velocidade da onda é o comprimento de onda vezes a frequência. Ou seja, o comprimento de onda é a velocidade da onda dividido pela frequência. Alguma dúvida em relação a isso? Alguma dúvida? Não. Lâmbida é igual à velocidade dividido pela frequência. Se eu estiver trabalhando, por exemplo, no espaço livre, com uma onda que transporta energia como uma onda eletromagnética ou a luz, esta minha velocidade, ela é identificada por uma constante chamada C. E ela vale aproximadamente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Quilômetros por segundo, perdão. 3 quilômetros por segundo. 3 vezes 10 a 8. Tudo bem? 300 mil quilômetros em um segundo. Ok. Isso daí varia de acordo com o espaço, né? Com onde é que está sendo propagada a onda. Espaço livre. Se eu estiver aqui, numa fibra ótica, isso é válido. Para um cabo coaxial, é praticamente isso também, certo? Para um cabo de transferência de... de dados, é praticamente isso também. Aqui no ambiente que nós vivemos, o seu celular, a velocidade é essa? Ok. Está certo até aí, senhores? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Até aí não, Paulo. Até a gente pode ver o seguinte, o que é a velocidade? Nós já vimos em Física 1, que a velocidade nada mais é do que a derivada do espaço pelo tempo, não é? Sim. Também eu posso ver em relação à frequência angular. E vai ser quem? 2π, vai ser aqui, menos 2π, dividido por K. Quem é K? Λ sobre F. Quem é ω? 2π F. Vocês entenderam? É só outra forma de eu ver a mesma coisa. Aqui ele está tentando apenas mostrar que uma onda arbitrária, esse meu efeito aqui da minha fase, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Alguém não entendeu isso? Alguém tem alguma dificuldade nisso? Tranquilo, ok. Esse Kx, ele não necessariamente precisa ser mais ωt, ele pode ser menos ωt, e mesmo assim eu terei a minha onda. Eu vou mostrar daqui a pouco isso. E aqui seria interessante vocês fazerem os exercícios. Tem exercícios aqui, tem exercícios no material, também no que eu coloquei lá, que também é baseado no material daqui. E já tem exercício pronto para você ver como é que resolve. Lembrando que K é idade radiana por metro. Está vendo? Ele mostra, tem exemplos, exemplos são simples. Eu estou mostrando para mostrar que vocês podem fazer. Esses conceitos são importantes. Vocês vão usar esses conceitos em diversas disciplinas. E não apenas nas disciplinas. Vocês vão usar esses conceitos quando vocês forem ver um osciloscópio, quando vocês forem analisar alguns dados. Por exemplo, quem for trabalhar na parte de, quem quiser trabalhar com eletromagnetismo, na parte de um analisador de espectro. Uma parte mesmo, que for trabalhar na parte de eletrônica, no uso do osciloscópio, no uso de outros equipamentos. Então, a ideia de onda, ela é importante. Vocês precisam entender. Uma onda transversal. Tudo bem até aí. E essa, não se preocupe com alguma dúvida. Por exemplo, vamos ver uma coisa aqui. Essa aqui. A velocidade transversal U. Por que transversal? Porque eu estou vendo, é como se eu estivesse vendo uma corda e olhando para ela de cima para baixo. É a taxa de variação com o tempo do deslocamento de um elemento da corda. Verdade. Você pega uma coisa bem pequenininha. Um elemento muito pequeno. Um elemento infinitesimal, como a gente chama na matemática. Se eu analisar aquele elemento infinitesimal, eu posso também entender como é que funciona todo o sistema. Alguma dúvida até aí? Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo. Então, o deslocamento é dado por essa função, essa senoide. Onde eu tenho uma amplitude, uma senoide de Kx menos ωt. Porque a minha constante de fase aqui vale quanto? Meu fi. Vale zero. Tudo bem? Aí eu coloco, para um elemento em certa posição X, podemos calcular a taxa de variação de Y derivando essa mesma função. Como é que eu derivo ela? Como é que é a minha velocidade que eu quero trabalhar? Ele vai derivar em relação ao tempo e vai manter a distância constante. Então, se ele vai manter a distância constante, vai derivar em relação ao tempo. Isso aqui é constante. Eu vou derivar em relação a T. Tudo bem até aí? Tudo bem até aí, senhores? Então, como é que fica a derivada de Y, essa derivada de Y, em relação a T, uma derivada parcial? Então, YM é constante? YM tem T? Tem não, tem não. Então, é constante. Eu repito. Qual é a derivada do seno? Seno. Cosseno. Não. A derivada do seno é o quê? É o cosseno, né? Sim, o cosseno. Alguém falou cosseno? Isso, professor. Cosseno. Cosseno. Desculpa, eu entendi o seno. Me perdoe, tá certo? Mas você tá certo, é cosseno. A derivada do seno é o cosseno. Veja, só que eu tenho que derivar esse seno em relação a quem? A KX? KX tem T? Não. Então, ele repete. Eu tenho que derivar em relação a quem? A frequência angular do ômega. Frequência angular e T, porque a frequência angular tem T. Então, a derivada de ômega T, de menos ômega T, é somente menos ômega. Porque a derivada de T não é 1? Sim. Quanto é a derivada de 10X? É 10. Pronto. Então, entenda a ômega como se fosse um número. Quanto é a derivada de menos 10T? 1, né? Não, é menos 10. Não, 10. Menos 10, é 10. Desculpa, perdão. É menos 10. Então, é menos ômega. Então, fica menos ômega YM, cosseno de KX, menos ômega T. Veja, eu tenho o mesmo acenoide, só que deslocada 90 graus. Vocês entendem? Sim, professor. E como eu coloco menos na frente, o que acontece com a visão da minha acenoide? Vocês conseguem visualizar ou não? Vocês não conseguem, o professor não consegue visualizar isso, não. Botão menos, ela inverte, é isso, Paulo? Exatamente, ela vai inverter. O que estava para cima vai para onde? Para baixo. Para baixo. Só que quando eu ver essa onda passando, eu vou saber o que é para cima e para baixo, vou? Não, não, professor. Então, eu continuo vendo a mesma onda, a mesma acenoide, do mesmo jeito. Para mim, não mudou nada. Verdade. Vocês entendem? E o que é que mudou? Apenas a amplitude, está vendo aqui, ó? A amplitude agora é dada por ômega. Não apenas por YM. Vocês estão entendendo? Sim. Ou não estão entendendo? Senhores, vocês entenderam? Sim, professor, sim. Aqui sim, Paulo. Então, quando ele substitui os valores numéricos, que já foram dados, né? Na corda, ele vai ter... Basta ele substituir, ó. Quem é ômega? Ômega não é 12PF? É ou não é? Sim, é 12PF. Ele já tem lá o YM, ele já tem. KX, ele já calculou lá em cima. Quem é KX? É 2P sobre λ. Já calculou λ, já tem o KX. O X é a posição no instante zero, no instante determinado, que é o instante... Qual o instante? 18,9. E aqui está o meu ômega de novo. Substituindo o consenso desse negócio, certo? Multiplicado por esse valor, dá 7,2 milímetros por segundo. Me diga uma coisa. É difícil fazer isso? Ele já deu o tempo, já deu a posição. É só substituir. Ele vai dizer, ó. Qual é a aceleração? O que é a aceleração? O que é a aceleração, senhores? É a derivada da velocidade. Eu não derivei aqui em relação ao tempo? Eu não derivei isso no M em relação ao tempo. Sim, sim. Aí eu tive a velocidade, não foi? Posso, tio. Para eu ter aceleração, o que é que eu tenho que fazer? Para eu ter aceleração, eu tenho que fazer o quê? Derivar a velocidade. Não, eu tenho que derivar de novo. Isso. Eu vou pegar e vou derivar de novo. Vocês entendem? Aí se eu pegar isso daqui e derivar de novo, qual é a derivada do cosseno? Menos seno. Menos seno. Então isso aqui fica positivo, não é? Fica mais ômega ym seno de kx menos. kx tem t? Não. Só quem tem é ômega t. Então, como é que fica a derivada de menos ômega t? Em relação a t? 1. Menos 1, né? Não, ôm, quanto é que fica a derivada de menos 10x? Menos 10. Menos 10. Ômega é 10, não é isso? Entenda, ômega. Menos ômega. Menos. Vai ficar ômega vezes ômega. Dá quanto? Ômega ao quadrado. Ômega vezes ômega. Dá quanto? Ômega ao quadrado. Pronto. Veja se não foi isso que ele achou. Menos ômega ao quadrado. Isso é o seno de kx menos t. Eu vou continuar tendo quem? A mesma senoide. Vocês entendem? Substituir os valores, ele vai ter a aceleração. A aceleração é a derivada da velocidade. E a velocidade é a derivada da distância. Alguma dúvida? Aí no caso, nesse segundo ponto aí, ele só botou o 18.9, que é o momento em que ele quer, não é isso? A aceleração? Exatamente. Ele colocou aqui, ó. Ele definiu. No instante. Aqui, ó. No instante t igual a 18,9. No mesmo espaço. Entendeu? Lembrando que isso aqui está dando incentivo, mas tem que transformar para metros. Divido por mil. Está aqui, ó. Tudo bem, senhores, até aí? Ou não tudo bem? Vocês estão vendo que não é difícil? Veja bem. Agora vamos lá. Velocidade em uma corda. Veja bem. Se eu estou tratando com velocidade de uma corda, eu tenho que tratar de uma coisa. Primeiramente, a atração da corda. Como a corda está puxada. Ó, se a corda estiver mole, bamba. Se eu fizer uma onda, a onda se propaga nela? Sim. É mesmo, meu irmão? Então, pega uma corda, amarra aí na sua casa. E deixa a corda mole. E faça uma onda. Eu quero ver se a onda chega no final. Chega? Não, não. Eu não faço onda, não. E como é? Ela faz alguma onda? Como é isso? Então, quanto mais esticada tiver a minha onda, a minha corda, maior eu vou ter velocidade. Maior a velocidade, né? Sim. Então, veja. E a atração da corda é diretamente proporcional a quem? A minha velocidade, não é? A quem é a velocidade. Alguma dúvida? Não. Alguma dúvida? Agora eu lhe pergunto. Se eu tiver... Estiquei uma corda bem muito, deixei ela bem esticadinha. Tudo bem? Agora me diga. Fica mais fácil eu movimentar uma corda fina ou uma corda grossa? Fina. Uma corda fina, não é? Se eu botar uma corda grossa demais, quando eu mexer eu não vou ter a amplitude e a força suficiente. Eu vou ter que impor uma força muito maior para que eu tenha a movimentação daquela energia. Você concorda comigo? Sim, sim. Então, veja que a massa da corda é inversamente proporcional à velocidade. Quanto maior a massa da corda, menor a velocidade. Porém, quanto mais esticada estiver a minha corda, maior a velocidade. Isso não é uma coisa tautológica? Uma coisa que eu posso ver na prática? É prático ou não é isso? Sim, sim, sim. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Sim. Alguma dúvida, senhores? Negativo. Até aí tudo bem, né? Aí que ele vai fazer o seguinte, olha. Ele vai fazer uma análise dimensional da corda chamada de massa específica identificada pela letra Mi. E esse Mi, ele é dado em milímetros, certo? Essa grandeza é dada pelo comprimento. Em metros, pelo comprimento da minha corda. Se minha corda estiver a um quilômetro em metros, a massa da corda dividida, essa grandeza da massa da corda, perdão, metro não. A massa da corda é dividida pelo comprimento total dela. Tá bom? Então, veja. A força que eu vou aplicar, para poder mover a corda, é a mesma força que vocês já estudaram. Como é que eu encontro a força? Tá aqui, ó. Alguém pode me dizer? Vocês estão vendo, senhores, ou não? Sim. Vocês não viram isso aqui? Sim, professor. A massa vezes a A é igual a quê? Não, rapaz. Não me mate do coração, não. Aí você quer que eu tenha uma caque nervosa. Você está dizendo que você tem uma caque nervosa aqui, F? Homem-força é igual a massa vezes a aceleração. Ah, desculpa. A massa de quê? Do corpo que eu estou tratando. E o que é aceleração? Nós acabamos... Eu acabei de dizer o que era aceleração. O que é aceleração? É a derivada da velocidade. Olha, conteúdo na disciplina de engenharia ou de qualquer curso que vocês forem fazer, senhores, é cumulativo. Se vocês não aprenderam de Física 1 em Física 2, vai ser mais complicado ainda. E quando vocês forem subindo de... Vai ser... Porque esses conhecimentos vocês vão ter. Por isso que a gente pede para fazer os exercícios. Para vocês poderem escrever isso no braço como se fosse um estigma. Essa fórmula vocês não podem esquecer. Como também do comprimento de onda. Cumprimento de onda é velocidade dividido pela frequência. Não pode esquecer. A aceleração é a derivada da velocidade. Decode. Durma pensando nisso. Tudo bem até aí? Ou não tudo bem? Tudo bem, Tietchan. Se eu estiver trabalhando com a velocidade qualquer no meio qualquer, eu posso dizer que essa relação de tal, essa letra chamada tal, que é a atração, dividido por mi, né? Eu posso dizer que ela pode ser multiplicada por uma constante adimensional qualquer. E eu posso fazer com que isso daqui se aplique a qualquer meio que eu... Não apenas a uma corda esticada, mas a qualquer coisa que eu posso analisar como uma onda. Tudo bem? Ou não tudo bem? Tudo bem. Pronto. Se eu olhar para a fórmula sem esse C, sem essa constante, quanto é que vale essa constante? Ela não vale 1? Vale 1. Eu estou dizendo, ela vale 1 para a corda, mas eu posso alterar essa constante e fazer com que essa realidade aqui aconteça para qualquer coisa. Tudo bem até aí? E aqui eu posso analisar, veja bem, essa velocidade da seguinte forma. Eu vou pegar um pedacinho da corda que eu chamo de ΔL. E aqui eu estou movimentando. Aqui tem a força de tração da corda, está vendo? Tal. E se eu traçar um eixo central, como um círculo, eu posso ver a movimentação angular. Está vendo o ângulo θ em relação ao eixo zero, em relação ao ponto central zero. E eu posso ter um raio, esse meu círculo, verificando a passagem dessa aqui. Eu estou movimentando, estou vendo essa onda se movimentando no tempo a uma determinada velocidade V. E isso daqui nós vimos, que se eu não mexer para baixo, mas mexer acima apenas para cima e voltar, eu chamo isso de pulso. E se esse pulso tiver os dois lados iguais, eu chamo de pulso simétrico. Alguma dúvida? É difícil entender isso depois que a gente mostra as partes dele ou não? Está difícil de entender? Não, professor. Se tiver difícil, diga que a gente tenta expressar da melhor maneira possível. Veja. Ele vai fazer uma demonstração de acordo com a segunda lei de Newton. Certo? Se eu tratar esse pedacinho aqui, apenas esse pequeno ΔL, eu tenho quantos ângulos? Eu tenho quantos θ aqui? Independente do ângulo do valor. Eu não tenho 2 θ? 2. Então, a força que eu vou ver aqui por essa avaliação angular será de 2 θ, não é? É o que ele está vendo. Ele vai ter a força que eu vou ver aplicada nesse pedacinho e a força que eu vou ter aplicada nesse pedacinho. Tudo bem? Então, eu vou pegar o valor de 1 e multiplicar por 2. Alguma dúvida? Não, professor. Se não, então, é 2 vezes τ, vezes o seno de θ. Que dá aproximadamente o quê? τ vezes 2 θ. Se eu tirar τ para fora, fica 2 τ, vezes 2 vezes o seno, vai ficar aproximadamente τ vezes 2 θ. Dependendo do ângulo, eu posso fazer isso. Quem é esse 2 θ? Nada mais é, se eu olhar para cá de novo, quem é esse meu 2 θ? Nada mais é a relação do meu ΔL dividido pelo raio. E isto vai ser igual à minha força. Lembra que força não é igual à massa vezes aceleração? Sim. Eu estou tratando aqui do deslocamento angular vezes a tração. Onde eu terei a minha massa. Quem vai ser a minha massa? A minha massa vai ser meu μ, que eu já vi, certo? E a minha relação de ΔL. Que é esse pedacinho da corda que eu estou tratando. ΔL aqui é o meu pedacinho da corda. É o meu pedacinho da corda, o tamanho do meu pedacinho da corda, multiplicado pela minha relação de massa dela. Pela minha massa específica em um ponto. Tudo bem? Como a aceleração é a derivada da velocidade, ou v², em relação a r, eu terei a minha velocidade. Juntando os dois, o que é que eu tenho? Eu tenho que o meu tal ΔL é r, que a minha força vai ser igual à minha massa específica, né? Vezes ΔL, vezes v² dividido por r. Com isso, eu tenho a relação da minha velocidade, que está relacionada tanto à tração, posso ver ela relacionada à tração ao ângulo, esse meu raio do meu círculo total, e é o tamanho, o comprimento que eu estou analisando da minha corda, como também utilizando a massa específica pelo comprimento da corda, a velocidade e o raio. Dependido do dado que eu tenha, eu posso calcular tanto por aqui quanto por aqui. É por isso que ele está mostrando os dois, e essas duas ordens de igualdade. onde aqui eu tenho a aceleração, v² dividido por r, e aqui eu tenho a massa. Os senhores conseguem ver isso? Ou não? Mi é a massa específica da corda, e ΔL é o tamanho da corda. Se eu tiver massa específica, vezes o tamanho, eu tenho a minha massa. Tudo bem, senhores? Ou não, tudo bem? Tudo bem, professor. Está certo. Posso continuar? Pode ser. Pode ser, senhor. Eu disse que não a corda quando a gente balança, nós temos energia nela, não é? Eu não estou transferindo energia? Sim, energia cinética. Se eu transmito energia, eu tenho uma coisa muito importante chamada potência. Vocês concordam comigo? Sim, potência elástica. Eu vou ter potência, muito bem. Eu vou ter potência elástica, eu vou ter potência. Só que essa potência, ela está relacionada com o quê? Vocês já viram isso, né? Eu acho que física 1, não foi? Ou física 2 agora, no último? Essa potência média, ela tem, ela usa a massa específica, a velocidade, o que é ômega? 2pf. Ômega é a frequência angular. Por que eu não estou movimentando a corda? E ela diz respeito também à amplitude da minha corda. Tudo bem até aí? Então, eu tenho essa relação da massa, à velocidade, à frequência angular e à amplitude, para que eu possa representar a potência média da minha onda. Tudo bem até aí, senhor? Senhores, está aqui, ó. Energia potencial elástica. Alguém, graças a Deus, leu o material antes de vir assistir a aula. Então, veja, ym é a amplitude da minha onda. Aqui está a minha onda. Eu vou analisar apenas um pedacinho da minha onda, minha parte infinitesimal, o meu deus x, que pode estar tanto no ponto B como no ponto A. E esses dois pontos, isso é dentro de um comprimento de onda, porque a onda também está se movimentando a uma velocidade v. E em um ponto como ele, esse x aqui, eu não estou fazendo em relação ao tempo, o tempo que está na velocidade, mas o x aqui é a minha distância. Alguém não está entendendo alguma dessas componentes? Posso continuar? Pode ser, professor. Como eu disse a vocês, que se eu estou trabalhando com uma corda em uma onda, ele vai transportar energia. E vocês já disseram para mim que tipo de energia. A energia cinética. E essa energia cinética máxima, energia potencial máxima, em y0, ou seja, lá no início, 16.10, eu posso analisar em qualquer ponto e eu vou descobrir qual é a energia máxima dela. Que vai depender de quê? Nós já vimos que isso vai depender da velocidade, certo? Depende da massa específica, da frequência angular e da amplitude. Então, quanto menor a amplitude, a minha potência, ela aumenta ou diminui? Diminui, professor. Veja, que aqui é uma relação quadrada, não é? Sim. Veja, a frequência angular é uma relação quadrada, não é isso? Então, dentro dessa equação, o que mais influencia o resultado? A amplitude da minha onda e a frequência da minha onda. Então, quanto mais rápida for a minha onda, maior a minha potência. Quanto maior a amplitude da minha onda, maior a minha potência. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Tudo bem da minha parte. Vocês estão vendo como analisar essa equação? Ou não? Alguém não está entendendo como analisar? Por favor, digam. Professor, Diga, meu irmão. Esse meio aí, ele é do mi, O mi, ele é dado para cada tipo de material. Então, o mi não altera. O mi, por exemplo, de uma corda de nylon, ele é fixo. Ok. O mi é uma variável fixa. Mas a frequência, a frequência pode alterar? a frequência angular? Pode ou não pode? Pode. Quando é que a frequência, quando é que a frequência modifica? A frequência angular? Não, professor, ela é 2p, 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 e quando é que fp, eu sei que é uma constante. 2p, acho que na frequência que deve, isso, na frequência deve alterar. Quando eu aumentar a frequência, esse negócio aqui vai crescer. Só que cresce de forma quadrática. Então, veja só, se eu aumentar a frequência em 2, o meu ômega sobe em quanto? aumentei minha frequência em 2, aumentei minha frequência em 2, quanto é que sobe meu ômega? sobe 4p, 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 olha, se eu aumentar minha frequência em 2 unidades, meu ômega sobe quanto? Minha frequência era 1. Agora é isso. Meu f, vou escrever aqui, tá bom? Para tentar ajudar. Ômega, não é. Isso aqui vai escrever, só um momento. Para que não travar. Fechou, deixa eu abrir de novo. Era meu medo, não queria que ele fechasse. Esse negócio é um saco, quando ele fica desse jeito. saco meu. Cadê você? Constante de fase, a gente já viu isso aqui, não foi? Já. Vou ir para cá, transporta energia. Vamos lá. Eu disse a vocês que ômega é 2p f? Sim, 2p f. 2p f. Se eu aumentar, se eu fizer ômega ao quadrado, é 2p vezes a frequência, tudo isso ao quadrado. Se a minha frequência era 1, ômega valia quanto? Quanto é 2p ao quadrado? Vamos dar 4p? 4p. Se eu colocar agora, 4p ao quadrado. Se eu colocar agora, é, 8, se eu colocar agora, a frequência de 2. Paulo, tu tá mostrando, tu tá, tu tá mostrando o que aí na tela? Hã? Você tá mostrando o que aí na tela? A apostila. A apostila, né? Na parte da 21. Eu tinha travado aqui para mim, Gui. Não, tudo bem. Se você não tiver vendo, eu coloco de novo, tá certo? Eu tinha colocado apenas isso aqui, ó. Que ômega? Ômega é igual a 2 vezes pi. Vezes F. Só que isso tá ao quadrado. Se eu fizer F igual a 1, eu vou ter 2pi ao quadrado, que dá 4pi ao quadrado. Se eu fizer F igual a 2, eu vou ter agora 2 vezes 2, 4. 4 ao quadrado, que é 16. Vocês entenderam? Eu saí de 4 para 16. Se for 3, eu vou 3 vezes 2, 6. Eu vou ter 6 ao quadrado, 36. Vocês estão entendendo o tamanho da queda do crescimento? Sim. Ou não? Dá para entender agora? Sim, professor. Está bem explicado. Agora sim. Agora sim vai para entender. Ok, deu para entender, sim. Já amplitude não. Amplitude é diferente. Amplitude é um número. Mas ele vai também ao quadrado. Então, quanto maior a amplitude, eu peço a vocês que façam esse exercício aqui, e tentei que compreender. Está aqui. Ômega é igual a 2pi F. Não é difícil, senhores. A potência média está aqui. Uma coisa muito importante é a equação da onda. Essa equação da onda, ela representa o funcionamento de qualquer tipo de onda que eu for trabalhar. Seja onda mecânica, onda eletromagnética, qualquer tipo de onda que eu for trabalhar. Então, essa equação de onda é uma equação diferencial de segunda ordem. Veja. Quem é Y? Minha amplitude. Não, YM é a minha amplitude. Y é a minha função. Certo, minha função. Y não é Y de XT. Y é a minha função. A derivada segunda da minha função em relação a X ao quadrado, X é quem? A derivada segunda. Quem é X, senhores? Não é a minha distância, homem? Sim, sim, professor. Sim, sim, sim. Vocês não estão entendendo uma pataca do que eu estou dizendo. Senhores, X é a distância. Vou pegar uma outra aqui. Vocês estão vendo que X é a distância? Ou não conseguem ver? Y é a função que gera esse negócio aqui. YM é que é a amplitude. Tudo bem? Tudo bem. Se eu for aqui a equação da onda, eu estou tentando explicar as partes da equação para vocês poderem entender. Eu vou pegar aqui uma foto para a gente poder ver melhor. Eu não quero a matemática. A matemática é maravilhosa para mim. Mas se vocês não entenderam a representação física dela, não adianta de nada. Então, veja. Eu tenho a distância e tenho a amplitude. A minha função é que é Y. Entenderam? Então, eu tenho aqui a função Y. Eu não derivei a minha função Y em relação a T, não foi a outra vez? Para encontrar a velocidade? Sim, ao tempo. Vocês lembram? E depois eu derivei de novo em relação ao meu tempo para conseguir a aceleração? Não foi? Foi. Pronto. Agora eu vou derivar a minha função não em relação ao tempo, mas em relação à distância. Quando eu faço isso aqui, Y, ele mostra a direção de oscilação. Isso aqui não está oscilando? Dos elementos que propagam a minha onda. Enquanto o X não é a distância, então ele mostra o quê? A direção de propagação da minha onda. Alguma dúvida? Vocês entenderam a primeira parte da minha equação? Senhores, eu posso continuar? Pode, professor. A segunda parte, veja, eu tenho o inverso da velocidade ao quadrado. Quem é a minha velocidade ao quadrado? Quem é a derivada segunda da velocidade? Quem é a derivada segunda ou não, perdão? O que é a derivada da velocidade? É o quê? É a aceleração. Lembra que eu tinha lá na outra equação V ao quadrado dividido pelo raio por R? Eu chamei isso de aceleração. Lembra? Agora eu tenho o inverso da velocidade ao quadrado que vai multiplicar a derivada segunda de X não mais em relação à distância, mas em relação a quem agora? Ao tempo. Ao tempo. Alguma dúvida? Não, pô. Deu dúvida nenhuma, não é? Veja, depois nós vamos pegar essa ideia de 1 sobre V aqui e nós vamos substituir. Você vai ver que vai aparecer uma coisa bem interessante. Mais à frente. Então, veja, ele está explicando a equação do jeito que eu expliquei para vocês, certo? Aonde se eu tiver dois pontos da minha corda, um F2 menos um F1, lembra, lá no começo eu peguei uma corda esticada e uma pessoa balançando, né? Eu não vou ter uma força final e uma força inicial? Não vou ter. Sim. Eu balancei a corda. A força que eu imprimi, dependendo da esticada da corda, a força que eu imprimi aqui no começo é a mesma que vai chegar lá ou ela vai ter alguma perda? Vai haver perda. Ela chega... Pronto, ela pode haver perda. Ele está dizendo somente, olha, a diferença entre a força que chega no final da corda para a força que eu imprimi no começo da corda, ela é dada por isso daqui. Quem é? DM, a parte infinitesimal da massa, multiplicado por quem? Quem é a? Aceleração. 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 Lembrando que a aceleração é a derivada de quem? Velocidade. Vocês estão começando a entender as fórmulas agora ou não? Sim. Está começando a entrar, Gabriel? Eu estou acompanhando aqui, pô. Está indo, bacana aqui, tranquilo. Está começando a entrar ou não? E é isso, senhor. Está começando a entender. Está começando a entender. É lorivan. É lorivan. É lorivan que está... Fica influenciando os outros negativamente. É lorivan. É só entender. A culpa é de lorivan. Veja só. Então, vamos lá. A massa. A massa, eu estou tratando como dm, que é uma parte infinitesimal do elemento. Está certo? Que tem também o quê? Uma massa específica mi, que nada mais é a massa específica, vezes o meu elemento. O meu pedacinho de l. Meu dl, que ele tratou aqui como uma distância, é o meu dx. O meu dx de l. Tudo bem? Esse dx aqui, em relação ao tamanho do meu elemento, o tamanho da minha corda que eu estou analisando, pedacinho bem pequenininho. Alguma dúvida? Não. Ou não? Nenhuma dúvida? Esse meu pedacinho, mesmo estando inclinado, é tão pequenininho que eu posso analisar ele como uma reta. Eu posso fazer que l seja aproximadamente dx. Está certo? Está certo. Tudo bem até aí? E eu posso dizer que o dm vai ser mi dx. Eu poderia também colocar mi dl, né? Está na mesma coisa. Quem é a minha aceleração? Eu já vou dizer de novo. A aceleração é a derivada segunda da minha função em relação a quem? Ao tempo. Ao tempo. A derivada primeira quem é? É a velocidade, senhor. Eu já repeti aqui umas 300 vezes. A derivada primeira e a velocidade. A derivada segunda? Aceleração. É a aceleração. Veja. Ele vai fazer aqui que, se eu estiver com as duas extremidades da corda, a relação entre f de 2y dividido por f de 2x, ou seja, eu estou vendo a relação em relação a y e a x, eu posso chamar isso aqui de S2. Tudo bem? Ele vai tratar aqui desse deslocamento. Está vendo? Eu estou aqui com a força 2. Ela está inclinada. Então, eu tenho um pedaço da força em x e tenho um pedaço da força em y. Ele chamou f de 2x e f de 2y. Alguma dúvida? E ele coloca aqui essa relação, nada, ele vai chamar essa relação de f, de S2. Pronto. Quem é f2? f2 é a raiz quadrada. Ó. Se isso aqui é uma reta tangente, certo? É uma reta tangente. Como é que eu calculo a hipotenusa? É a raiz quadrada da soma dos quadrados de quem? Dos? Catetos. Dos catetos. Quem é meu cateto aqui? É f2x e f2y. Raiz quadrada de f2x ao quadrado mais f2y ao quadrado. É difícil entender isso? Não, deu para entender agora, Paulo. Tudo que ele fez aqui foi mudança. Em vez de eu chamar de f2, agora eu vou chamar de tau. Tudo bem? Ou não, tudo bem? Sim. Bom, então ele só diz, ó. É a mesma coisa. Eu chamei a minha hipotenusa aqui, de vez de f2, de tau. Entretanto, como estamos suplondo que a inclinação do alimento é pequena, ou seja, meu f2y, aqui, ó. O que é a inclinação? Esse pedacinho aqui, ó, é muito pequeno. Então, isso aqui é muito grande. Vamos lá. Se eu tiver numa... Imagine que eu estou numa pista muito grande e eu tenho uma pista de 2 quilômetros. Por exemplo, muito grande não. Eu estou com uma pista de 2 quilômetros e a elevação dessa pista é de 1 centímetro. Você perceberia essa elevação de 1 centímetro? Negativo. Não. É o que ele está dizendo aqui. Não. Meu f2y é muito menor do que meu x, porque essa elevação aqui é muito pequena. Então, quem é que eu vou perceber maior? Tanto faz o valor que eu coloque aqui. Por exemplo, enquanto f2 vale 1.000, f2y faz 0,0001. Vai fazer que diferença ele? Nenhum. Então, tau só varia em relação a quem? Basicamente a x. Tudo bem até aí? Ok. Alguém não entendeu isso? É visual. Eu acabei de mostrar. Se quem não entendeu, por favor, diga. Meu f2y, então, seria tau s2. E meu f1y, porque eu posso tratar f1, f2, f3, f10. Eu estou dividindo a minha corda, tudo bem? Os pedacinhos que eu estou analisando da força da minha corda. Então, meu f1y, já que meu f2y é tau s2, meu f1 vai ser quem? Tau s1. Não é lógico? Ou não é lógico? Sim, sim. Sim, professor. Então, se eu tratar com dois pontos infinitesimais, eu vou ter meu tau s2, menos meu tau s1. Eu não tenho que ter um ponto final menos um ponto inicial? Você não concorda comigo? Sim. Eu não preciso ter um ponto final e um ponto inicial para analisar? Não é? Ok, sim. Vai ser meu mi dx vezes quem? Lembrando que força não é massa vezes aceleração? Sim. A gente não já viu essa equação? Ou não viu? Ainda agora? Já, sim, professor. A gente acabou de ver. Só um momento. Só um momento. Desculpe. Com a chamada que der aqui, eu fui ver quem era, porque tocou um monte de vezes aqui. Eu fiquei com medo de ser alguma outra coisa. Então, veja. A gente não acabou de ver que mi dx é a parte da massa, não é? Massa específica. Veja, o componente pequenininho de L. Lembra lá que eu troquei i vezes de D, L, D, X? Não é isso? Sim. E quem é d ao quadrado de y dt ao quadrado? Como é que eu chamo isso? A derivada segunda da minha posição. Quem é? Em relação ao tempo. É a aceleração. É a aceleração. Massa vezes aceleração. Como é que eu chamo isso? É a aceleração. É a aceleração. Vocês estão começando a entender as equações agora? Está tão difícil assim? Vamos começar a clarear. Não é a aceleração. Vocês estão vendo que não é difícil? Vocês conseguem perceber isso, que não é difícil? Sim, está dando para perceber. E se agora, certo? Eu tenho tal aqui e tenho tal aqui, né? Se eu dividir tudo isso por tal, aí eu vou ter me deixei dividido por tal, não é? E vou ter S2 e S1 dividido por tal. Não vou ter? Corto tal aqui, corto tal aqui, e vai ficar me deixei dividido por tal. E se agora eu derivar tudo isso aqui em relação a X? E aqui também em relação a X? Então, esse meu DX aqui não desaparece? Vai ficar DX sobre DX? Sim. E aqui vai ficar S2 menos S1 dividido por DX, ou seja, S1 e S2 pela derivada de DX, que em AX é o meu elemento infinitesimal L, o tamanho da minha corda, que eu estou analisando. Que vai ser igual a quem? A minha massa específica da corda, dividida pela tração, que vai multiplicar a aceleração, que é D ao quadrado de Y, DT ao quadrado. Vocês conseguem entender essa equação? Agora, quem é S2 e S1? Muito simples. S2 é a força 2 final, e S1 é a força 1. Alguma dúvida? Verdade. É bem simples de entender isso. Ele vai colocar, se meu elemento da corda é bem curtinho, a inclinação de S2 e S1 diferem apenas em valores infinitesimais de S. não é verdade? Onde DX e DY é a inclinação da minha corda. Se esse negócio for muito pequenininho, muito pequenininho mesmo, eu posso considerar apenas a variação em S. e vai dar o resultado igual. Eu vou ter DS, DX, certo? Se eu colocar S2 menos S1, eu não vou ter um resultado muito pequenininho? Não é, senhores? Sim, professor. Eu não vou ter uma força bem pequenininha lá em DX? No tamanho lá da corda que eu estou trabalhando? Não é? Então, se é uma força bem pequenininha, eu não posso chamar ela de DS? Então, eu vou ter DS, DX. Só que a inclinação... Perdão. A inclinação dessa força é a relação de DY, DX. DY, um pedacinho. Vou voltar para cá, para a imagem, para vocês entenderem o que é DY, DX. DY aqui não é inclinação para cima? Sim. E DX é inclinação para o lado, está certo? Então, ele está dizendo que a força exercida aqui é a relação entre um pedacinho para cima, como acontece aqui. Eu não tenho um F2, um F1, um pedaço para frente, um pedaço para cima. A mesma coisa aqui. Então, com a parte infinitesimal, eu vou ter um DX e vou ter um DY. E isso vai dar a minha força. É o que ele está dizendo. Então, eu tenho uma relação de DY, DX. O pedacinho, a força que eu estou fazendo para cima e a força que eu estou fazendo para baixo. Quando eu substituo em S, o que é que eu vou ter? DY, DX, dividido por DX. D, DX. Olha, D, DY. Como é que fica? Fica a derivada ao quadrado de quem? De D. Não, de Y, muito bem, perdão. A derivada ao quadrado de D vezes DY, não é? E ela é parcial em relação a quem? A X. Só que eu tenho DX e DX. Vai ficar D, Rho, DX ao quadrado. D, O ao quadrado de X. D, O, X ao quadrado. E aqui tem uma aceleração. D, O ao quadrado de Y, DT. Tudo bem até aí? Se eu fizer que a minha velocidade... Lembra? Como é que era a velocidade que nós tínhamos conseguido anteriormente? Nós ouvimos que a velocidade era uma relação entre a tensão da corda e a massa específica. não era a raiz quadrada de tal sobre U? Lembram disso lá em cima? Sim, professor. Pronto. Se eu fizer o inverso disso, eu tenho a velocidade ao quadrado. Então, eu vou ter 1 dividido por V ao quadrado. Quando eu substituir essa velocidade, baixo eu botar essa velocidade ao quadrado. Quando eu botar essa velocidade ao quadrado, essa raiz quadrada não sai? Quanto é que fica a raiz quadrada? Olha, eu botei V ao quadrado, certo? Vou escrever aqui. Certo. Vocês não estão entendendo, não, né? É que a raiz vai eliminar... Se eu fizer V ao quadrado, tudo bem? Não tem o V ao quadrado? Como é que fica agora essa expressão aqui ao quadrado? Ela fica como? Quanto é a raiz quadrada de tal dividido por U ao quadrado? Tal dividido por U, né? Fica tal dividido por U. Tal dividido por U. Alguma dúvida? Mais aqui. E se eu fizer 1 sobre V? Se eu fizer 1 sobre V, olha que interessante. Se eu fizer 1 dividido por V ao quadrado, a Mércia. Sai daí, inseto. Se eu fizer 1 dividido... Cadê o dividido aqui? 1 dividido aqui. 1 dividido por V... Perdão. Ao quadrado. O que é que eu vou ter? Eu vou ter que isso aqui vai ser igual... Vai ser 1 dividido por T dividido por U, não é? Só que 1 dividido por T dividido por U, como é que fica? Alguém sabe? Alguém lembra? Fica 1 vezes U... Dividido por T. Por T. Entendeu agora? Mi dividido por T. É justamente o que ele colocou, que é a expressão de quem? Da equação da onda. Assim, eu consegui chegar à equação da onda por uma corda esticada. Tudo bem até aí? Essa equação é importante. Vocês precisam reconhecer essa equação. Deu ao quadrado de Y, que é a função por a derivada da distância ao quadrado, dependendo da derivada da distância ao quadrado, vai ser igual a 1 dividido... A 1 sobre a velocidade ao quadrado, ou o inverso da velocidade ao quadrado, vezes a derivada segunda de Y em relação ao tempo. E isto é a equação da onda, e ela é aplicada a qualquer tipo de onda. Alguma dúvida, senhores? Nós vamos ter a parte de interferência que eu não vou dar de uma onda sobre a onda, a gente vai ver. A gente vai ver não na próxima aula, mas depois. Duas coisas, já hoje 44, duas coisas que eu gostaria de falar com os senhores. Primeiro, eu vou parar aqui a gravação. Ok? Deixa eu parar aqui. Daqui a pouco eu coloco disponível. Para os senhores. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Obrigado.